Portugal tem um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, isto é, nós já aprovamos uma trajetória até daqui a praticamente 30 anos, onde definimos o que é necessário para que as nossas emissões, nomeadamente vindas dos combustíveis fósseis, vindas das mais diferentes atividades sejam iguais ao carbono que vamos retirar da atmosfera através das florestas. É preciso que nós tenhamos muito menos incêndios, é preciso que tenhamos praticamente 100% de energias a partir de fontes renováveis, apostarmos na eficiência energética, mas também grandes mudanças no que diz respeito à nossa alimentação, nomeadamente o consumo de carne que deve ser reduzido, também em relação aos resíduos, onde são necessários investimentos grandes para que nós nem cheguemos à reciclagem, ou seja, investamos acima de tudo na redução e na reutilização. O cidadão comum e em particular os jovens, as crianças têm um papel absolutamente crucial em todo este combate de emergência às alterações climáticas, por várias razões. Em primeiro lugar, porque através da pressão que tem sido feita em Portugal e à escala mundial, têm conseguido fazer-se ouvir junto dos políticos e, portanto, são uma forma de pressão crucial para que as políticas sejam implementadas. São realmente as próximas gerações que mais vão sofrer com o aumento da temperatura, com a subida do nível do mar, com todas as consequências que os cientistas nos têm vindo a avisar, principalmente se nós não conseguirmos assegurar um aquecimento global que se fique por um grau e meio em relação à era pré-industrial. Se as temperaturas aumentarem mais, as consequências serão claramente mais gravosas. Mas, por outro lado, porque são realmente os comportamentos que aprendemos e que passamos à prática desde novos que podem fazer toda a diferença. Apesar de, face à emergência climática que vivemos, ser crucial que todas as gerações mudem, efetivamente, os seus comportamentos e, do ponto de vista político também, obriguem os governos a seguir uma trajetória com muito menores emissões de carbono. Nós, em Portugal, por exemplo, ainda temos um quarto das emissões associadas à produção de eletricidade por carvão, por gás natural. No que respeita aos transportes, é outro quarto das nossas emissões. E, portanto, utilizar o transporte coletivo, partilhar o automóvel, fazer as escolhas certas em relação a um consumo que deve ser mais limitado é absolutamente crucial. E, também, do ponto de vista da educação ambiental, a comunicação entre gerações e o papel das crianças e dos jovens é fundamental para esta mudança. Nós estamos, realmente, numa altura muito importante. Veja-se em todo o mundo o que está a acontecer ao nível dos incêndios que ocorreram no verão, no Ártico, na Amazónia, noutros locais do planeta, desde África à Ásia. Veja-se como nós estamos, em termos da nossa pegada ecológica, muito acima daquilo que é desejável. Quer nós, como portugueses, que precisaríamos de dois planetas, quer à escala de todo o mundo, portanto, nós temos, realmente, que evitar esta escalada de problemas ambientais e nós sabemos que ainda estamos a tempo. O relatório das Nações Unidas, que saiu ano passado, que foi, portanto, publicado e, além disso, confirmado por todos os países, diz-nos exatamente isso. Se nós formos céleres, conseguimos garantir que, para as próximas décadas e nos próximos séculos, a nossa mudança vale a pena e as consequências serão muito menores. E, assim, todo o esforço que agora fizermos vai custar muito menos do que lidarmos com as consequências de não fazermos o trabalho que nos é indicado, que nos é possível e que é desejável para salvarmos o planeta.